Vamos fazer o Ajuda Aqui. O quê? O Ajuda Aqui. Não. Anda, você adora. Eu odeio. É legal, funciona sempre. É humilhante. Tem um plano melhor? Não. Então faremos. Não vamos fazer o Ajuda Aqui. Ajuda aqui, por favor. Meu irmão está morrendo. Ajuda aqui. Ajuda aí. Ai, clássico. Ainda odeio. É humilhante. Pra mim não é. Agora, qual das naves ela nos mandou levar? A Comodoro. Tá bem.